Ontem Superman estava na... Subiu no palco. Brasil! Fez o discurso do Cazuza. Fez o discurso. Te amo, liberdade! Ideologia! Whey Protein! Nossa, gente! Eu vi algumas... Que era gordura! Os fortes! Eu vi algumas... Você estava na manifestação ontem? Eu vi algum... Estava de capa. Uns trechos. Você sabe que tem muito fofoqueiro, né? Muito! Ok! Meteram o palco em você, eu sei que você gosta, mas... Aí eu vi você na manifestação. Que legal! Onde? Estava com a capa do Brasil. Me mandaram... Me mandaram, assim, a pessoa... Hotz! Foi maravilhoso. Foi legal? Foi, foi, foi. Foi emocionante. 35 mil pessoas. Emílio, você não tem noção de como... É, você tem noção, né? Mas... De como o pessoal ama a Jovem Pan. Impressionante. Estava vendendo camiseta da Jovem Pan, inclusive. É, e assim, o carinho da multidão é um negócio avassalador. É lindo isso. Você sentiu o carinho? Senti. Boa. Parabéns. As senhoras queriam beijar, colocar o dedo no meu furinho. Que isso? As senhoras. Não sei se é isso. As senhoras também. Senhoras? Da frente e de trás. Mas foi uma bela cobertura. Eu fiquei acompanhando. Fiquei vendo, assistindo. Muita gente, não? Uma bela cobertura. Foi gigantesca. Jovem Pan, parabéns. Parabéns aí à equipe de jornalismo da Jovem Pan. Trabalharam duro. Deve um pau na Globo, você sabe, né? Tô, tô sabendo. De dobro. E hoje teremos aqui a Ana Paula. Ana Paula Henkel. Ana Paula Henkel vai estar aqui hoje pra... Presencial. Presencial. Tudo isso que aconteceu. Exatamente. A gente pensando nisso... É isso, meu querido. A gente fez os bastidores, né? Dessa cobertura maravilhosa. Hum. O lado B do que aconteceu. Você acompanhou tudo? Acredito que não. Eu acompanhei tudo que passou na Jovem Pan. Claro. Então a gente separou aqui meio que uma compilação, os bastidores do dia 7 de setembro. Começando com o querido véio da van. O véio da van, não sei se vocês acompanham. Olha lá, vamos ver aí. Primeira notícia que saiu, ele tava meio de liminha do Bolsonaro. Coloca o Estadão. O presida de Portugal ficou muito constrangido. Olha a cara dele. Foi um problema diplomático, disseram. Teve um estranhamento da comitiva de Portugal, porque falaram que o nosso querido véio da van roubou a cena. Vou resolver isso amanhã. Eis que imitadores da mesa podem fazer a leitura labial ou imitar esse papo, porque o Bolsonaro deu uma bronca, né? Vamos ver o que aconteceu. Próximo vídeo aí. O vídeo do Bolsonaro. Da tela. O que o Bolsonaro falou pro véio da van. Põe na tela. Olha lá. Tá lá meio que roubando a cena. Vamos abrir a lada lá em São Vicente. Menos. Segura um pouco aí. Dá uma segurada. Eu tô com o presidente de Portugal, pô. Ele me trouxe um pastelzinho. Vamos abrir a loja em São Vicente. Ele me trouxe um pastelzinho de Belém. O véio, vem cá. Tu pode roubar a cena. A cena era do presidente, né? É porque ele fica muito empolgado, né? Segura a sua onda. Ele é muito animado, né? A gente conheceu ele aqui na... Vem cá. Vamos ver, Dê. O véio, o véio, vem cá. Segura a sua onda. E você também, o Spielberg. Vamos lá. Vamos abrir a loja em São Vicente. No próximo vídeo, como tinha um quadro no Fantástico de leitura labial também, parece que o presidente tomou um pito da Michele no meio da transmissão bronca da mulher. O imbrochável? Isso acontece. Vamos lá. O imbrochável e o imbroncável. Tá lá aqui a... Se quiser colocar o áudio, pode colocar. Ou não, a gente narra. Ele tava entrando no carro, né? Vamos aí, Mi. Ô, Mi. Sai aí, pô. E de repente, ela sai. Ela tá no passageiro agora. Você vai ver as imagens aqui, ó. Isso era uma transmissão que tava acontecendo na Rede Globo e televisão. E ele brigou. Teve uma situação bem delicada. Lá. Falou, não gosto de uma. É agora. Agora ele vai lá no passageiro e fala, não, porque tá o quê? Vamos aí, Mi. Você não vai descer ou não vai, pô? Já tive que esperar três... Puta merda. Mulher demora até pra descer do carro, pô. Você vai ficar aí... Desce aí, pô. É engraçado isso. Eu não vou esperar mais tempo. Eu já tô com a faixa, pô. Um dia importante. Um dia importante. Foi pura... Isso que é uma coisa muito humana. É claro, pô. Eu já tô com a faixa, pô. Eu não vou voltar. Hoje é dia sete, pô. Olha lá, olha lá. Sai do carro, pô. É, não vai. Não vai. Então fica aí. Então, bom. Agora... E ele com a faixa. E ele com a faixa. O cara briga com a faixa. Eu já tô com a faixa. O que mais, pô? Aí no dia seis... Aí agora que a gente mostra o momento máximo, né? Dia sete de setembro, que vem o discurso do nosso querido presidente, que ele fala a elegância que é você ter um relacionamento. Você tem que tratar... Se você não tem relacionamento, Samy, você tem que tratar uma namorada, achar uma princesa... Eu vou achar uma princesa. E ser um imbrochável. Eu vou achar. O grande discurso do Poço Melso. Vai lá. Procure uma mulher. Uma princesa. Se casem com ela. Para serem mais felizes ainda. Aê. Olha a quantidade de pessoas que tem. Deu o beijo. Beijo de língua. Não é beijo oco da novela. Ela é bonita a mulher. Ela é linda, Michele. E agora ele puxa o couro. Obrigado, meu Deus. Ó. Pela minha segunda vida. Obrigado pela missão. Agora vai. Imbrochável. 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 Você gostou. Ele roubou do Emílio. O momento forte virou um do Bolsonaro. Ele roubou do Emílio. Emílio faz isso todo dia na Disse. É legal. Você tem que puxar. Imbrochável. O Emílio na Disse. Imbrochável. 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 Tudo termina em pizza. Vamos pra Salvador. Olha lá o protesto. Aí a gente junta direita e esquerda. E acho que essa é a melhor forma da gente não ter briga no meio do mundo. Não é assim, não. Vamos ver. Olha como é que tá lá na Bahia. Solta o som. Solta o som, Riquelme. Tem a turma do Bolsonaro. A Jojo Todinho. E a Jojo Todinho aparece do nada. É a briga de Salvador. Lá resolve quem tem a melhor coreografia. No melhor swingado. E vem mais, olha lá. Aê, olha. Que bonito. Essa é a festa da democracia brasileira. Aê. Onde a direita e a esquerda se juntam. Onde a esquerda e a direita se juntam pra fazer a sua festa mesmo. Passa a sua festa. Vamos ver como é que tá Salvador. Volta pra cá. Essa é uma pequena homenagem aí. Parabéns de novo a Jovem Pan que fez essa bela cobertura.